Vem, vem pro papai. Vem pro papai. Cadê você? Cadê? Cristo frio. Você roubou uma farmácia? Ei, cara! E aí? Tira a bestiação de ser o quê? Você é muito verdade. Você quer dançar? Tanta, você quer dançar? Me, não. Você e eu, nós. Um monte de ácido machigável e de afetaja vermelha. Parasíra. Paranço que dá, gente! Eu acho, acho que o mundo inteiro devia tomar isso. Haveria bem menos gozões. Ei, ei. Talvez você devesse tomar. Não. E esses? Esses? É, pra mim já chega desses. Você precisa se controlar. Você não precisa disso. Eu não precisava. Eu não precisava, Rei, até você colocar Blume em cima de mim. Eu era controlado. Escuta aqui. Eu não sabia que... Não se preocupe, Rei. Porque quando começar o efeito, nem eu vou. Acho que estamos perto de pegar esses gozões. Eu sei onde estão organizados agora e se... Descobrirmos quem está comandando esse grupo... Eu posso derrubá-los. E isso me dá um tempo pra te colocar, pra te livrar. Ei, você vai ficar bem? Pergunta idiota. Pergunta idiota. A CIDADE NO BRASIL Eu presumo que você vai ficar no carro quando chegarmos. Essa é uma pergunta complexa. Você tá muito, mas muito chapado mesmo, amigão. Coragem química. Você não tem nenhuma pergunta? Sobre o quê? Sobre o que vamos fazer. Ah, vamos fazer alguma coisa? Tá falando sério. Te peguei. Ah, puta que pariu, frio. Ah, puta que pariu. Ah, puta que pariu. Ah, puta que pariu. Ah. 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 Tá parecendo que vocês têm o mesmo decorador. Ah, ah, ah. Preciso me preocupar com essas pílulas? Não. Não, ainda tô meio avoado, mas eu tô nessa faz tempo. Eu vou ficar bem. Jesus! O que tem ali? Tem um cadáver. Parece que tá aqui já faz algum tempo. Cara, se você não tivesse me encontrado, aquele poderia ter sido… Sem registro. Eles apagaram esse cara do sistema. Preciso dar um jeito de entrar. Ah, ah. Tchau. 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 Parece que tem uma linha de dados saindo do prédio. Imagina pra que serve. Tchau. Espera. O que foi isso? Segurança de alta tecnologia pra uma operação de baixa tecnologia. Mas que tipo de VIPs trazem aqui? Tchau. 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 Isso é impossível. Tchau. 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 Eu estou hackeando o sistema de segurança. Entra em posição. Atenção. Vamos lá. Merda, tem alguém vindo? Estou te vendo pelas câmeras de segurança. Parece que estão usando ambulâncias para transportar as vítimas. Esse é exatamente o tipo de pesadelo que não me deixa dormir durante a noite. Chegue mais perto. Vou entrar no seu telefone para poder ver também. Ai, Jesus. Ok. Aí vai. Nunca voltou. Disse que o Ray Keney estava atrás dele. Estou procurando na margem. Vou encontrar. Encontre mesmo. E Tobias Freeware? Keney já saiu do esconderijo. Não precisamos mais da isca. Alvo de oportunidade. Ah, se pegarmos ele. É um bônus. E o espião infiltrado? Algum progresso? Os caras já estão trabalhando com ele. Vão fazer ele falar. Você ouviu isso? Ouvi, sim. Mais uma vez, é tudo sobre você. Horace, e como é que eu ia saber? Porque eu te contei. Escuta, eles estão falando de um espião. Se tirarmos ele daqui, ele pode nos contar quem está no comando dessa operação e onde encontrá-lo. Pode ficar bravo comigo. Ah, pode contar com isso. Preciso de um jeito de atravessar. E tive uma ideia maluca. Vê o guindaste? Igual o que fizemos no bunker. Claro. Se puder manter esses caras longe de mim enquanto eu vou para os controles. Até agora, não vejo ninguém. Vamos seguir para o guindaste. Quero dar uma olhada naquele barco. Nosso espião pode estar lá. Tô vendo uma movimentação no chão. Eu te dou cobertura. Parece que tem um atirador ali em cima. Se esconda. Pode derrubar aqueles caras. Tô vendo uma olhada naquele barco. Eles sabem que estou aqui, Ray. Faça algo. Fruer, proteja-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é aquilo ali? O que foi? 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 Ray, alguns agentes estão saindo e eles estão arrastando alguém com eles. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi?